Música 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 Faça a escolha certa. No UNBH você tem a certeza de um futuro melhor. Tem sempre alguém que foi ou é promover. Olha só essa camisa que eu usei no Betim Rural. Betim Rural. Siga esta marca. O de Amigo da Criança. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. TV Alterosa. Há mais de 40 anos fazendo a TV que o mineiro vê. Boa tarde para você que está sempre de olho nas grandes promoções do classificado. 2005 foi um ano importante para quem curte automóvel aqui na TV Alterosa. Sente como se isso aqui fosse uma extensão de casa. Pois é. A primeira página é um jornal muito especial para nós associados. E conquistar a sua confiança é a prova de que estamos bem perto dos acontecimentos. Nós fazemos a cobertura do esporte mineiro de forma imparcial. Além de assistir com vocês todos os domingos e quintas, eu também participo das viagens. Nós da TV Alterosa não nos relacionamos tão bem com você, telespectador. Respeitável público, com vocês as curiosidades do pequeno dicionário que procode artes cênicas. O verbete de hoje é luz. E o programa chegou ao fim. Eu espero que você tenha um ótimo Natal. Para os amantes, intimidade. Para os navegantes, sinal. No fim do túnel, luz. Para tudo. Fundamental. Eu nasci de uma semente. Mamãe, cuidou de mim? Adeus, a bruxa. Sucesso absoluto. O Ricardo prometeu 70 lojas no Rio. Por 4.999, o Ricardo é o único que briga por preço. Melhor a gente ouvir o próprio Ricardo. A ordem é cobrir qualquer oferta, senão o produto sai de graça. 120 de HD com Windows só R$ 1.699. Não compre o presente do seu pai sem passar na Ricardo Eletro. Caro, impressionado a subir o preço de LCD. É saudão no Ricardo. Ricardo Eletro.